E aí galera, que meia tudo bem? Beleza, aqui quem fala no Alberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês promoção na PSN, na verdade trazendo uma votação de uma promoção que vai acontecer ainda na PSN e também vamos falar aqui do GTA V porque tem um mod muito foda para o jogo que vai ser lançado ainda, vamos comentar já já. Primeiro vamos falar da promoção na PSN porque entrou agora, no caso ontem pra vocês, entrou essa votação chamada de Vote no Seu Favorito. O que é isso? Basicamente você vai escolher entre o The Evil Within Digital Bundle com o Skyrim pra que você possa colocar esse jogo em promoção. Então você vai lá no site da Sony, que tem aqui na descrição, você entra nesse site e escolhe qual jogo que você quer ver em promoção, Skyrim ou o The Evil Within, tá? No caso, o Skyrim, se ele ganhar essa votação, ele vai ficar com 50% de desconto e o preço atual do jogo é de 229 reais. Então 229 reais menos 50% ficaria aí com em torno de 115 reais, tá? E o The Evil Within atualmente ele custa 139 reais e se ele ganhar ele vai ficar com 65% de desconto, que dá ele aí mais ou menos uns 49 reais e 50 reais. Eu acho que é uns 49 reais mais ou menos, o que é um preço muito bom, cara. Então é uma promoção muito boa. Caso você goste do Skyrim, caso você goste do The Evil Within e não tem os dois jogos ainda, jogou uma época e quer ter eles, aproveita, vota aí no Seu Favorito. Eu já votei, né? Eu não vou dizer aqui qual foi o meu voto, porque eu não quero influenciar vocês, né? Mas quem me conhece sabe qual que eu votei, né? Quem acompanha o canal, quem sabe o jogo que vai sair esse ano, vai sair uma sequência esse ano, que eu tô muito ansioso. Mas olha aí a dica, olha aí a dica. Eu votei nesse jogo já e eu espero que ele entre, porque mesmo que eu já tenha jogado o primeiro, eu vou, claro, querer jogar ele de novo pra que eu possa relembrar, né? Então tá aí essa votação, link aqui na descrição de novo pra que você possa votar, ok? Vai lá, vota e volta aqui nos comentários pra dizer qual jogo que você votou, ok? Acho que é uma promoção boa, não é uma promoção de fato, né? É só um desconto em um jogo, mas é mais uma coisinha que a Sony tá querendo dar aí pra gente, depois de toda essa palhaçada que ela fez com a PSN Plus, então pelo menos ela tava dando algumas promoções e alguns descontos pra gente em jogos. Inclusive hoje, terça-feira, vai ter mais promoção, então fica ligado, eles devem estar atualizando aquela promoção lá totalmente digital. Então fica ligado no canal, porque assim que eles atualizarem, eu trago o vídeo aqui pra vocês, tá? E vamos falar aqui agora do GTA V, porque como vocês viram, sim, teremos o mod da Lua. Da Lua não, do espaço. Sim, você vai para o espaço. O GTA V vai fazer o que o No Man's Sky não conseguiu. E eu não tô zoando, cara. É um mod que você simplesmente vai explorar o espaço. Tem a Lua, tem o Sol, tem a Terra, tem Marte, tem todos os planetas do nosso sistema solar. É um mod que vai ser lançado em breve, tá? Ele vai ser lançado aí com quatro missões pra que você possa fazer. Também vai permitir a gente pousar e explorar a superfície dos planetas fora do sistema solar. Além disso, também vai trazer combates com os aliens. Então é um mod que traz tudo que já existe no GTA, né? Não que o espaço exista, mas ele traz aí as naves que já existem, ele traz as roupas que já existem. Traz os aliens também que já apareceram, né? Na parte que o Trevor toma aquela droga lá. O Trevor é o outro cara que toma, eu não sei. Esse aqui é um dos três personagens que toma e fica loucão e fica vendo um monte de ala. Então, ele pega esses objetos que já existem e cria, claro, um mundo fora disso, né? Ele criou um mapa gigantesco com os planetas ali e deu o nome, claro, do espaço. Isso é muito fora, cara. A gente vai poder explorar o espaço, vai ser realmente muito bacana poder ir pra Lua, andar. Vai ser muito louco, cara. Vai ser realmente bem bacana. Eu fiquei muito ansioso, muito empolgado, cara. Imagina se sai uma DLC oficial assim do GTA. Já que não sai, a galera faz o mod. Como eu disse pra vocês, vai estar sendo lançado em breve. Ele não falou uma data de lançamento exata, mas ele falou que já tá terminando já o projeto. Então, em breve, né? Até o final do ano a gente deve ter esse lançamento desse mod espetacular. Como eu disse pra vocês, já consegui fazer o que o Nomin Sky não conseguiu, né? Mas, enfim, comenta aí o que vocês acharam desse mod. Eu gostei pra caramba, como vocês podem ver nesse vídeo aí, cara. No trailer que eles liberaram. Realmente parece estar muito legal. Tem buraco negro, inclusive, cara. Você vai poder encontrar um buraco negro e, sei lá, entrar nele e ver o que acontece, cara. Vai ser muito louco poder fazer isso. Realmente fiquei bem empolgado. É uma das coisas que me faz querer ter o GTA V pra PC, cara. E depois que esse mod for lançado, eu com certeza vou ser obrigado a comprar o GTA V pro PC e testar isso aqui pra vocês. Quem sabe quando ele for lançado até eu não trago vídeo aqui no canal, né? Então, comenta aí o que vocês acharam desse mod. Se você ficou ansioso ou não. E também não esquece de comentar qual jogo você votou nesse vote no seu favorito da Sony. Inclusive, vamos esperar que eles façam mais disso, né? Que eles coloquem dois jogos aí icônicos. Até mesmo, quem sabe, lançamentos. Mesmo que o desconto seja de 15%, 20%. Mas seria legal colocar ali uma promoção, uma votação, pra que a gente possa escolher qual jogo entra com desconto, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Fica com Deus e fica ligado que ainda hoje vai ter mais vídeos no canal. Um abraço. E fui.